Estou quase de saída para ir à leiria. Como veem, eu dou primazia a preparar as coisas para os eventos que eu vou organizar e não a arrumar o resto da minha casa que está aqui atrás completamente. Uma desgraça. Peço desculpa por isso. Basicamente, eu vou sair para ir à leiria falar com vocês e vou levar coisas para dar. Doro dar coisas. Então, vou levar isto para dar. Eu já fiz um vídeo em que eu provava isto e dava a minha opinião acerca disto. Eu acho que é bom o suficiente para dar às pessoas. É um bocadinho diferente daquele que se encontra mais frequentemente no Japão no sentido em que a concentração de matcha nos chocolates tende a ser muito maior que no Japão. Também já fiz um vídeo de outros snacks do Japão mesmo e que tinham maior concentração de matcha. Eu normalmente gosto mais destes, mas é pessoal e eu acho que para o público português normalmente funciona melhor se a concentração de matcha não for tão grande. Depois também levo chá. Saquetas de chá. A sério. Um chá mesmo bom. Eu acho que este chá é bancha. Bancha. Não é sencha. Eu acho que ele também é um bom compromisso de sabor. Eu acho que normalmente o público português gosta deste tipo de aromas. É um bocadinho, se calhar, um bocadinho mais suave do que o sencha. E vou levar esta caixa, que é um conjunto de 17 peças para fazer uma refeição de grupo tipicamente japonesa. Mas não vou levar só esta caixa. Vou levar também 4 taças, porque este conjunto é pensado para 4 pessoas. Vou levar 4 taças para miso e vou levar saquetas de dashi desidratado e vou levar mais chá, que é diferente deste chá que estou aqui a servir. E este conjunto para 4 pessoas, mais as taças, mais o chá, mais o dashi, portanto para fazer uma refeição completa, vai ser entregue hoje porque é a prenda de um dos passatempos do Facebook e do YouTube. Portanto foi um passatempo conjunto em que as pessoas tinham que fazer determinada coisa no grupo do Facebook do Projeto Cultural e Pedagógico do Japão e Portugal e essa qualquer coisa incluía subscreverem o canal do YouTube e depois houve um concurso e o vencedor vai receber a prenda hoje porque eu combinei com ela e como para ela era mais prático e quis ter comigo a leiria, então eu vou entregar o prémio lá em leiria. Mas isto do chá e do KitKat de Mattsa é para as primeiras 10 pessoas que aparecerem lá no evento em que eu vou falar, basicamente eu vou dar uma sessão gratuita de informação generalizada das vossas oportunidades no Japão. Portanto, bolsas de estudo, oportunidades relacionadas com o intercâmbio ou as residências artísticas também, que são gratuitas. Portanto, as bolsas vocês podem ter de parte do Governo do Japão financiamento para os vossos estudos. As residências artísticas é uma coisa com organizações locais no Japão e com entidades japonesas e com pessoas que estão no Japão e vocês têm a residência completamente gratuita para desenvolverem os vossos projetos criativos. Depois também vou dar informação sobre o turismo imersivo, que é uma coisa que eu faço no Japão e sobre outro tipo de oportunidades muito variadas e, sobretudo, depois disso tudo, depois da sessão de informação e esclarecimento, sobretudo estar aberta às vossas questões e procurar ajudar-vos o melhor possível ou dar-vos a saber aquilo que eu posso partilhar. Enfim, tentar ajudar-vos no melhor sentido para orientar o vosso percurso. Se realmente ir para o Japão ou estar no Japão é uma coisa que vocês querem fazer, é tentar partilhar aquilo que eu aprendi ao longo dos anos e tentar ajudar-vos. Basicamente é isso. Então vou estar no Atlas Hostel em Leiria, que é no Centro Histórico de Leiria e acho que a sessão vai ser boa. Provavelmente quando eu publicar este livro eu já estive no Atlas Hostel em Leiria, mas eu queria publicar na mesma porque eu queria que vocês percebessem um bocado como é que eu faço estes eventos. Eu combino com as entidades, pode ser em qualquer parte do país, eu posso fazer isto em qualquer parte do país. Se vocês forem do Minho ao Algarve, eu posso ir lá, eu posso ir ter com vocês. A única coisa que eu preciso é de estar em contato com uma associação ou com um espaço, até pode ser um espaço comercial como o Atlas, mas que tem uma gestão que permite-me usar a sala gratuitamente. A sessão também é de acesso livre e gratuito. Portanto, basicamente eu estou completamente à vontade para fazer o evento e não me estão a cobrar pela utilização da sala porque eu também vou permitir que as pessoas entrem no evento gratuitamente. Tem sido cada vez mais difícil encontrar salas para eventos em Portugal de acesso livre e gratuito, mesmo quando o objetivo é divulgação cultural sem bilhete. E eu creio que é por isso que, infelizmente, eu já não consigo ir a tantos sítios porque quando eu quero ir a algum sítio as pessoas dizem, por exemplo, ah, mas, sei lá, venha à guarda ou venha a viseu ou isto. E eu vou, eu vou no meu carro, no meu tempo, eu vou na maior... Eu quero mesmo estar com vocês e divulgar estas coisas. Mas é assim, se eu não encontro um espaço, não me dão um espaço para o fazer e uma máquina de divulgação que compense lá ir, então eu não posso ir. Portanto, se vocês forem de outro sítio e não puderam estar presentes em Leiria e querem que eu vá ao outro lado falar isto, organizem um grupo de amigos, organizem um grupo de alunos e professores, organizem a vossa junta de freguesia, a vossa escola, a vossa biblioteca, o que for, entre em contato comigo que a gente marca isso e eu vou e eu faço a divulgação com todo o gosto. Mesmo, de norte a sul do país. Um grande, grande beijinho e um grande abraço para todos vocês, os que puderam estar ali e os que estão noutros sítios e eu vou dando novidades pelo canal do YouTube. Beijinho!